Contra escravos e um martelo Foi pregado o meu Jesus Num lugar chamado Gogotá Dependeram sobre a cruz Como um grande malfeitor Jesus foi considerado Entre dois salteadores O meu mestre foi cravado Muita gente ali chorava Outros se escarneciam A coroa colocaram Na cabeça do Messias Uma lança o transpassou Seu sangue foi derramado Foi por mim que ele sofreu Pra lavar os meus pecados Com as mãos e os pés furados Mãos e os pés furados Quanto a dor ele sofreu Quem era pra ser pregado Nesta cruz era eu Mas ele tão inocente Toda afronta suportou Deixando o seu exemplo Para o povo pecador Esta cena muito triste Esta cena muito triste E aí E aí E aí E aí E aí E aí